As dicas do Vem Que Tem de hoje são para deixar a sua vida mais alegre e colorida. Vem embora? Nós de hoje, que vocês sabem que eu adoro a Zax, ela está sempre marcando presença aqui no Vem Que Tem, porque beleza, conforto, aliada a um precinho camarada, fez a Zax virar minha queridinha, ó, no instante. Então, se ela ainda não conquistou o seu coração, se prepara, porque hoje ela vai. Então hoje eu vou mostrar os meus achados mais recentes da Zax. A primeira é essa aqui, que é a Zax Origami. Ela tem um printzinho de coração super meigo. É na versão tamanco, eu gosto muito do tamanco pela praticidade, pra você calçar e tudo mais, quando tá apressado, é ótimo. E essa aqui é na cor salmão, mas ela tem também nas versões preta, branca e azul. E essa aqui eu me apaixonei. Também é da coleção Origami, só que é a versão sandalinha, com presilha aqui no tornozelo. Em vez de três tiras, ela tem só duas. Aplicação de borboletinha super mega, também um printzinho de coração. E eu usaria essa sandália aqui com um look top preto e branco, com grafismo, que agora tá super em alta. E essa é a Anabella, com estampa de poá no salto. Não tá um charme? Essa aqui é da coleção da Zax Play. E eu adorei, porque ela tem um salto muito leve. A gente consegue ficar mais alta naquela altura desejada, sem precisar estar carregando um sapato tão pesado, o que deixa tudo mais confortável. Uma vantagem, gente, é que você compra essas três Zax, pelo Brasil uma sandália. E se você não estiver acreditando no que eu tô falando, passa lá na Exposende e confirma essa informação. Depois de mostrar essas lindezas, tem como não gostar da Zax? Não tem, né meninas? Então corre lá na Exposende, garante a sua na sua cor favorita, aproveite e tira uma foto bem bonita e publica no Instagram com a hashtag Olha aí o Zax, que a Zax pode publicar a sua foto no site da marca. Legal, né? Então, é isso. Semana que vem a gente traz outras dicas. Até lá.